Estou feliz Estou sentindo algo em minha alma Que não vai ter fim É amor, eu sei Eu precisava de uma amiga Mas passou da conta Eu estou gostando agora É amor, eu sei E não vai mais embora Seus olhos são a minha estrada Parece um sonho Como pode uma mulher gostar de um cara É amor, eu sei Pra sempre me prender Seus olhos são a minha estrada Vou viajar em sua direção Quero ficar pra sempre Estou lindo agora Sabe, coração Preso pra sempre Nas garras desse amor Estou feliz Estou feliz Como pode uma mulher gostar de um cara Como eu Exo amor, eu sei Mariglade estreia Mariglade estreia Mariglade estreia Estamos de volta Você viu que musicalidade bacana Eu estou feliz demais da conta Viu, esse viola sertaneja Ele está mexendo com as minhas emoções E com a sua também A gente chega aqui na telinha da PUC TV Assim, tão feliz, tão contente Porque nós estamos defendendo a nossa cultura A nossa música boa E essa música sertaneja eu vou falar Graças a Deus que nós temos Racine e Rafael Estou aqui tietando E você também pra mostrar as nossas canções Graças a Deus Eu sou privilegiado Porque além de fã Tenho aí o privilégio de tê-los como amigos E o tanto que é bom, gente Poder estar aqui Escutando, né De pertinho Essa musicalidade Que o Brasil conhece E hoje nós temos Estamos tendo a chance de servir Você que nos acompanha Aqui no Viola Sertaneja, né Essa dupla gabaritada Uma das melhores do Brasil Racine e Rafael A gente está de volta E vocês estão vendo que eu estou mais alinhado do que meio fio Falcão está Eu sou um cara bonito Mas vestindo calf-rope jeans Eu fico mais bonito ainda Agora você bateu pesado Acertei A moda country do cowboy aqui Tem nome, é calf-rope Não tem pra caba pequenininha assim Tem Vamos falar pro Ranier Que o Racine e Rafael vai lá Você vai também sair mais estiloso do que você já está Traiado É, traiado Gente, Fábio Falcão veste calf-rope jeans Que é a moda country do cowboy, viu O contato vai estar aparecendo aqui na tela 62-3505-7464 Também o 39-22-0021 O Instagram também aparecendo Arroba calf-rope jeans Dá uma conferida lá, viu É moda country de qualidade Calf-rope jeans Ranier, mais uma vez Obrigado pela parceria Pensa Não tanto que A gente fica mais alinhado Vestindo calf-rope, viu Tá doido, sou Racine e Rafael Deixa eu perguntar pra você, Racine Fica fácil Você também é um grande compositor, claro Claro, ele é um Mas fica fácil ter um cara Também forte na caneta É, mas facilita 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 É Porque ele também tem aí Tem algumas escritas além do seis Pra um punhado de gente também aí É, do meio Essa música é linda Eu vim aqui São quantas canções que você já tem Escrita, Rafael? Gravada, acho que eu tenho Mais de 300 já Mais de 300 Isso Posso fazer um pedacinho Vamos fazer agora Nesse momento É, um apanhado Fica à vontade aí Porque é bacana Mostrar também o lado Do compositor E quem quiser saber mais De Racine e Rafael Tá aqui, ó Passando aqui no seu televisor Arroba Racine e Rafael Todas as redes Você vai conferir vídeos Novidades Acessa lá Segue os meninos Essa música também é muito tocada No Brasil inteiro Eu nem me lembro Como foi que terminou? Se a gente fez amor ou só falou de solidão Só sei que agora eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido com o coração na mão Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido e solidão É uma ressaca Solidão é uma ressaca Solidão é uma ressaca Solidão é uma ressaca Essa foi um estouro também Já que você falou aí Que tem um punhado de moda Eu vou falar ao artista Você toca Zezé de Camargo Você viu que o programa é dessa maneira Não tem nada de roteiro É na raça Eu nunca imaginei alguém Alguém assim como você Eu nunca encontrei Você não tem explicação Você fez com o meu coração Foi amor eu sei Numa noite de domingo Numa festa com os amigos Aqui no planeta Terra Você foi uma estrela Que brilhou no céu da minha esfera E a gente se esbarrou E o clima então pintou Ficamos juntos Depois daquela transa Fiquei com a mente zanza Te amando muito Foi bom eu te beijar na boca Te esperar a vida toda E te amar E te amar Até o amanhecer Você tem medo Então a música do Leonardo gravou Eu acho que você já vai tocar Que eu estou imaginando aqui Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Braços abertos Me entreguei a esse amor Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Seu olhar me acertou Braços abertos Me entreguei a esse amor Essa foi a primeira música Deixa eu perguntar aqui pra você O Rafael A inspiração do compositor Você falou que vive também Você vê uma história e escreve Mas muitas dessas canções aí Foi tirada daquilo que você estava sentindo também Ou poucas vezes isso aconteceu? Essa aqui foi uma delas Foi tirada de cem Do sentimento mesmo Do sentimento Apaixonado Sem quantia É apaixonado? E você, Racine Você também escreve Eu parei Eu vi que o meu negócio Por que você parou? Rapaz Mostra um a sua aí Ah, dele aqui É Mas por que você aposentou a caneta? Aposentei A cabeça não está dando aí não E eu jurar amor Para que você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me implorar Que eu não vou voltar atrás Da minha decisão Tum de rarirão, tum de rarirão, tum de rarirão O que é isso? Você parou de escrever? O Rafael, o Rafael é muito talentoso, né? Mas essa música foi Guilherme Santiago? Não, o Racine Rafael estourou Bruno e Marrone, mas primeiro com vocês E essa música, foi que ano que ela estourou com vocês? Rapaz, essa música virou febre 2006, eu acho Quantas escritas já você tem na mente? Muitas, aquela panela anterior do Zezé Foi de mim e dele Mas você não quis prosseguir na área da composição O Rafael parou de dar moral pra mim Na verdade, o Rafael compõe e eu escrevo Entendeu? Tá certo Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mete o burrito aí Mesmo você se esquecendo Mesmo você se esquecendo Continua em mim crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pro nosso amor Hino também Tanto que é fácil fazer o que a gente tá fazendo aqui Apresentar esse programa Com artistas que tem aí Tanto conteúdo pra mostrar Por que que é menos prosa e mais moda? Porque não pode deixar de oferecer, servir você com essa qualidade que Racine e Rafael oferece Obrigado Eu tô conversando pouco porque eu não posso perder essa oportunidade Que bom Esse ano então Voltando a falar pra quem ligou o televisor agora Racine e Rafael Estarão lançando Um projeto Primeiro vai lançar o DVD O terceiro DVD É o terceiro da carreira Não tem mais CD né Tem Não pois é Não tem mais CD hoje Não existe mais né É uma pena né Pois é Agora tá chique Agora é o EP Stand and Play Você sabia disso? É difícil falar Eu não sei nem mais esse nome Pois é É EP É Então assim Vocês estão fazendo o Stand and Play também ou não? Nós vamos fazer o EP Então já que você falou Nós vamos cair nessa aí Faz É porque assim Nessa era digital Agora a base é o EP É o EP Você vai lá, grava e vai soltando na internet E o bicho vai pegando Vai pegando Esse DVD Que já tá prontinho Sai quando? Então a gente já tá preparando Pra soltar já uma música No mês que vem Mês que vem E tem um projeto Que vocês falaram também Que é um projeto mais voltado Pro modão Isso Que tá programado Pro modão apaixonado né É Você tem o modão apaixonado Vocês tem o modão apaixonado Pode cantar agora também Viu? Volta a falar Segue Racine e Rafael As redes sociais estão aqui ó Racine e Rafael Oficial É isso? Vamos cantar Esse modão apaixonado Também é um modão recente né É de escrita sua Rafaelzinho Não Essa é de parceiros nossos É Segura aí ó Rio Preto Rio Preto 310 quilômetros São Paulo 723 quilômetros Uber Randa 126 quilômetros Goiânia 210 quilômetros Mas pra lá Eu não volto Estou no treino de Itumbiara Sem destino certo Sofrendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vá pra São Paulo E pique os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Esse trevo de Itumbiara Rompeu o Brasil afora também, né, rapaz? Eu lembro que eu tava na Difusora na época E escutei essa música Tem pouco tempo isso aí Eu tava indo pra Trindade E no carro tava lá Rio Preto Eu falei, que voz é essa? Eu não Eu vim e sabia que era o Racine Tempo depois, velho Mas ficou muito bonita essa moda E essa moda Ela Ela alcançou Sucesso Nacional, né? Nacional, rapaz Graças a Deus E é uma música assim Que fala Das cidades Fala mais ou menos Ela fez um apanhado Na região Sim E se você ver igual Mato Grosso Já não fala do Mato Grosso nela Ela toca muito Mato Grosso Toca muito Tocatins, né? Pra todo lado do Brasil Essa música toca O cara mandou um vídeo Pra nós essa semana O menino lá de Porto Murtim Lá na divisa do Paraguai E tocando lá, rapaz Na beira da Prata Do Rio da Prata Olha aqui O trevo de Itumbiara É uma música que ela é além fronteira Tantas outras canções de vocês, claro Mas ela chegou assim Vocês esperavam Todo esse potencial dessa música? Quando chegou pra vocês Teve assim uma Ouviu? Vamos gravar Vamos assim Sentiu isso na música Já sentiu Ninguém acredita que tava na música Teve uma energia Não é pra vocês Na música vai virar com nós O Nildomar O Nildomar Dantas Nós fomos na casa dele E aí nós fomos atrás das modas Do Nildomar, né? Foi Aí o Nildomar tem um Um clima com a gente E dá sorte pra nós, né? Foi E ele que apresentou a música? Chegou e falou assim Eu tenho uma música aqui Ninguém tem coragem de gravar essa música Ninguém não grava Ninguém não via a música Assim não é música nossa Vamos gravar essa música Aí nós que pôs ela lá Se você ouvir ela mesmo Do jeito que ela tava Tem nada a ver Mas na hora que nós ouvimos Eu falo assim Essa música é nossa Nós vamos gravar ela Aí ele falou Mesmo mesmo Então nós trouxemos E lógico que a gente já saiu Com aquela música Com o Gustavo Lima Que também é uma música Hormônios 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 que rodou bastante E logo Veio o Trevo Tumbiara também Que eu acho que até atropelou Hormônios, né? De visualizações De interação Nas redes sociais Ela foi muito mais forte Nós daqui a pouco Vamos pro intervalo comercial Vocês vão cantando Hormônios Antes eu falo aqui Da RAI Redenção Associação Esportiva Abraçar meu amigo Sargento Maurício Ô meu irmão Continência pra você Obrigado pela parceria Viu? Matricula o seu filho Lá na RAI RAI Redenção Associação Esportiva Seu filho em boas mãos Crianças a partir de 5 anos Até os 16 Escolinha completa Tá? 629-8537-0954 Fale com meu amigo Irmão Sargento Maurício RAI em Trindade Ali no setor Estrela do Oriente Pertinho da Praça Da Vila Redenção Alô Sargento Maurício Alô pessoal da RAI O nosso carinho Vamos pro intervalo comercial agora Faz o Hormônios pra nós aí E essa moda teve Como você falou A participação do embaixador Gustavo Lima É, o Gustavo Grande artista Racine Rafael Tá falando do quê? Se escondendo do quê? Vamos cuidar da gente Ninguém tem nada a ver Tá com medo de quê? Preocupada por nada Deixa toda essa gente Se a gente quiser Vão dizer que não vai culminar Que a gente não vai se acertar Isso tudo é furada Que não vai dar em nada Toda regra tem Sua exceção É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que o meu corpo é seu E que os meus hormônios Se entendem contigo Pra quem quiser saber Conta que eu escolhi você É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que o meu corpo é seu E que os meus hormônios Se entendem contigo Pra quem quiser saber Conta que eu escolhi você É, eu escolhi você Conta que eu escolhi você É, eu escolhi você Trem, roubado 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 Trem, roubado